Bem, de volta as notícias do Brasil, né? Hora agora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Isso, porque no norte do país a população passa por inúmeros transtornos por causa da constante chuva. Quem atualiza a situação é o Felipe Vidal. Boa noite, Felipe. Bom, os temporais prosseguem nesse fim de semana. Boa noite, gente. E pra você que tá ligado no JTG? Laerte, ainda há alerta pra chuvas intensas no centro-norte do país. Eu trago mais detalhes no telão. Uma das consequências do alto volume de precipitação é o transbordamento de rios. Em Rio Branco, capital do Acre, o nível do Rio Acre tá dois metros acima da cota. A água chegou ao teto de várias casas e o deslocamento acontece por barcos. A estimativa é de 27 mil pessoas afetadas. Em pouco mais de 30 horas, da madrugada de quinta até a manhã de hoje, foram mais de 187 milímetros de acumulado, 90% do esperado para o mês. Nesta sexta, a prefeitura decretou situação de emergência. Segundo a Climatempo, o acumulado nesse fim de semana em Rio Branco deve girar em torno de 10 a 15 milímetros por dia. Mas em Manaus, Belém e São Luís passam dos 20 milímetros. Destaque de chuva, gente, em três regiões do país. Na capital do Amazonas, pancadas ao longo do dia amanhã com 35 milímetros. Já no Nordeste, ventos do oceano em direção ao continente afetam o litoral. A chuva pode sim ser volumosa. Em Natal e Salvador, variação de 10 a 30 milímetros. E no sul, a passagem de uma frente fria aumenta a precipitação. Em Porto Alegre, 25 milímetros no sábado. E em Curitiba, 25 milímetros no domingo. Aqui em São Paulo, essa frente fria deve chegar só na segunda-feira. Antes disso, o fim de semana promete sol. Sábado e domingo com máximas acima dos 30, 32 e 34 graus. Há chance de chuvas isoladas entre 10 e 8 milímetros. Daí a semana começa com temperaturas em torno dos 22 e 26 graus. Com volume de precipitação já um pouco mais alta, 20 milímetros. No litoral de São Paulo, a chuva deve começar já no domingo, principalmente no sul e na Baixada Santista.